O bicho besta é pobre, rapaz Não pode ter um bujão de gás que fica assim Eu sou o primeiro bujão de gás dela Sabendo ela que eu sou mais rodado do que pedra de caminhão Já rodei tanta casa Ela comprou essa casa unida aqui, deve ser, tá me achando Oi, nossa, meu primeiro bujão unido Não sabendo eu que eu sou rodado Mas, rapaz, eu sou novinho, me pintaram Ei, não vai fazer bolo, não Que acaba ligeiro quando faz bolo, viu Só frite uma carne Não bote panela de pressão também, não que eu acabo ligeiro Senão eu vou sair daqui ligeiro Só tá com amor assim porque o primeiro bujão é caro pra cacete Do segundo em diante é só Trocar o gás A filha do canto, não me engane não Deixa da cama, meu filho Bora, meu filho Deixa da cama Bate minha cabeça de novo pra você ver Bata aí, tá ele, tá viajando Lá ele tá bom, mas não fica batendo minha cabeça não Rapaz, eu cheguei aqui primeiro, rapaz, pelo amor de Deus Você chega agora e quer tomar um lugar Deixa eu aqui, rapaz Eu vou fazer nada com sua mulher, rapaz, eu tô de boa aqui Só de olho nela Eu tô de olho, rapaz Você foi trabalhar, eu tô de olho aqui Chega qualquer coisa que eu lhe falo, pô Aconchega me batendo assim não Bata de novo, você vê se eu não pica a mão de seu dedo Bata de novo em minha cabeça Lá ele Nada de lá ele Quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, o tempo coloca todo no céu, lá ele, no lugar do lá ele, se vai te esperar ou não, gato nilda, quem sabe, gato nilda saiu com outro e falou bem assim, se der eu volto contigo, olha, como eu sou besta, eu vou voltar com o outro. Eu vou voltar com ela Porque eu amo aquela desgramada, velho Bata pra mim, gato nilda, eu te aceito depois do corno que tu me deu, eu só disse, olha, eu sou corno conformado, gente Tá quentinho agora, tá gelo, tá, 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 colocou o dilo nilda, tá, tá melhorzinho Ai, que sono Aí é, cobre o nilda, minha amiga Eu falei, porra, essa água tá gelada hoje E cobre o nilda, ela falou Ela deu aquela risadinha assim, meio estranha Falou, eu sei como te esquentar, quer ver Eu falei, como? Ela, eu vou ser seu cachecol Aí eu falei, é mesmo Ela tá aqui no meu pescoço Aí tem vez que você dá uma apertadinha, normal Dá um enxalo no pescoço Mas ela falou que é normal Será que deve eu ter maldade nisso, gente? Não, né? Ela é minha amiga Ai, ai Cobre o nilda, ela tá apertando um pouco Foga um pouquinho aí, cobre o nilda Foga um pouco, safinha do cacete Será que eu entrei no laço do passarinhoiro? Sobe Rapaz, tu se sai de problema, rapaz, que eu não quero brilho Que nada, rapaz Tô sabendo que sua mãe é mais rodada do que pneu de caminhão Rapaz, isso ela é da sua conta Eu tô afim de brigar, meu amigo E aí, bora pra sair da... Ô, velho, não quero briga, não, rapaz Meu irmão, tu tá do lado desse cara Só tô ouvindo o que ele tá falando aqui da minha mãe Sua mãe também, é Tão ouvindo? E cada um no lugar da cidade tem um fio Misericórdia Cada um de uma cor Que dê uma misturada no pai, é mesmo Rapaz, tu respeita a mãe Não ameaça, não A gente tem que bater logo Pera aí, seu filho de rapariga É pra você aprender a respeitar a mãe Pera aí, cara Ele quebra o todo, rapaz Ô, rapaz Ô, rapaz, foi sabido aí, rapaz Sou o Pobonildo Uma semana na academia Já tô desse jeito Eu tô sabendo que você tá tomando é bom Fecha a cara, bestaíado Seu tisgo Seu magrelo Tá com inveja de mim Inveja de óleo? Tô sabendo que você tá na academia Bumbledex Bomba e durex Esses caras invejosos, rapaz Tu é doido Fecha a cara, otário Bumbledex sua cara As gatinhas vinha Repreendido Parecendo um Um megazol Ó o pensadinho Poxa, que gatuninho da difícil, rapaz Tô querendo fazer um Um negocinho, rapaz Um O nove e meia Ela não deixa, rapaz Fica caçando graça, rapaz Ô, rapaz Fica na tua aí É a primeira experiência Fica na sua Sou o gatuninho do experiente Deixa comigo, rapaz O resto eu resolvo Fica me batendo O gatuninho da Você quer voltar pro Papai e mamãe, hein? Pare de besteira, rapaz Hoje Sou o gatuninho do experiente Vou levar ela às loucuras Ele dormiu Dormiu, dormiu, dormiu Aí, cansei Que desgaste Que isso aí, aqui Ó o pensadinho Desgrama desse coelhinho da páscoa, rapaz Ô, seu filho, rapaz Tá me confundindo, né? Ó, esse filho de uma ego Jogando leite quente na minha boca Lá ele Ó, seu filho de uma ego Vou lhe pegar Tua sorte é que meu dono Não deixa eu te mandar pra cá do pé junto, rapaz Oxe, bicho perturbado do cacete, rapaz Vai procurar uma coelha, rapaz Tu tá naquele dia, filho de rapariga, oxe Porra, véi Que brincadeira, bicha da poxa Ó, seu engravidar Você vai ficar lá, pô, em você Pera aí, minha dona Que eu não tô entendendo nada aí Pô, vocês tão brigando, hein? Poxa, minha dona é barraqueira Tu é doido, rapaz Lá da ladeira do centro Ei, bicha barraqueira do cacete Vem pro ônibus brigar Sai lá da Mussurunga Vem pra aqui pro metrô pra brigar Ô, minha dona Pelo amor de Deus, rapaz Dispense de mim, rapaz Eu tô aqui no fundo Você tá me balançando, rapaz Dá pra você Tá tendo terremoto, sua filha de rapariga Poxa É que eu pedi pra vir, rapaz Tu é doido Não balança demais não Pra não vomitar, sua filha de uma ego Aí a água que você pediu Agora tá natural, viu? Tá aí Água boa, hein? Essa é mineral Você quer mais? Não, não quero mais não Tá bom Rapaz, a sede já passou Obrigado Você botou um copo muito cheio de água Não quero beber, não Eu gosto de alho do cacete Rapaz Eu pedi uma água aqui Com o outro de alho da poxa Quem vai querer mais água é o Laelha, rapaz Prefiro beber na torneira Obrigado, viu? Rapaz, é mineral essa, né? Hum, mineral Minerations Boa toda É a embasa Não quero mais não Obrigado De nada, rapaz Eu vou lhe quebrar, rapaz Você pegou minha mulher E tá achando o quê? Que ela fica assim, é? Viu? Viu o cachorro pintado, Nildo? Eu vou quebrar sua cara agora, rapaz Viu? Vou quebrar sua cara todinha Lhe mordei todo Amor, sai daí Tu entrou na gelada Da onça pintado, Nildo Homem, sai daí É porque eu sou míope, amor Para de brincadeira Que é ele É mesmo Ele só tem duas pintinhas nas costas Isso aqui tá cheio de pintinhas Por isso que a milpesa Tava aumentando o grau Mas Ei, desgrama Entrei na gaiola Ei, não Me lasquei Não adianta nem cantar louvor mais A casa do pé junto Me espera Ainda bem que tu sabe Desça da cama, meu filho Bora, meu filho Desça da cama Espia só, viu, minha dona Deixa ele me bater de novo Depois você vai ficar com Um marido sem dedo Ah, por quê? Por quê? Tá me batendo aqui, rapaz Ele sai o dia todo Chega, quer tomar meu lugar Hoje tu tá viajando Esse bicho fica me batendo Me perturbando, rapaz Tu é Bata de novo aí Rapaz É porque eu sou o cachorro Do pichoninho do pequeno Que eu não te mordo, não Eu sou mais brabo, rapaz Bota um hot vale pra você Você não pega Quebra o todo Bota um pitbull nido Pra tu ver Ai, ai Fica sendo graça Tenha medo de mim Sacana Ai, ai Tá se amostrando Na frente da minha dona Ela me disse que era eu Que ela queria Ela falou que me queria Mas não falou que queria mais cem Ai complicou Ai eu pensei que era só eu Só eu e mais dez Ai lascou tudo, meu amigo Ai não queria jogar cara Eu curou com cara Que bicho besta sou, rapaz Pra ver que fica com ela Ela que tem que decidir, rapaz Se ela queria eu ou ele A vontade de chorar É grande, rapaz Tomei uma Pra ver se esqueci Daquela danada Acordei pensando nela Tô aqui tirando a ressaca Agora que pão Isso significa Que eu tô no buraco Unido da cobra unido Tá vendo aí Naquele velho Ai, tá doendo Pô, tá doendo aí Isso aqui chama Laço do passarinheiro Tava em casa de boa Eu e manhinha A manhinha falou Colocodilo, unido Não sai de casa hoje Não, meu filho Ah, eu fui sair Ai, dona cobra unida Na fome do cacete Eu tô bem na fome Trançou no pau Bebe, bebe, bebe Caixa de fósforo Que ela curte o meu pescoço E agora pra me bafar ela Se eu não consigo Virar o pescoço aqui Pra bafar E agora A bichinha tá apertando Que só ela Já xinguei a mãe dela toda A ver se ela me larga Ela não me larga Fazer o que, né Não ouvi manhinha Agora eu passo a dar do pé junto Poxa Mas isso chama olho gordo Porque ele não aguenta me comer Lá ele Ele vai fazer o que comigo? Filho de rapariga Você pega e a minha mulher Ainda fica rodando pelo bairro Seu cara de par Não tenho nada a ver com isso Rapaz A mulher é rodada A mulher é tua Não, é tu Minha mesmo não, rapaz O cara que é mole dessa mulher aí É um corno, rapaz Eu sou o marido dela Mas ela falou que ela só tem Amor, vamos pra casa Deixa ele aí, amor Não foi esse que eu fiquei, não Não, foi outro, foi Comigo ela ficou semana passada Eu fiquei sabendo que essa semana Ela ficou com o Zezinho Zezinho, aquele bicho feio E eu tô sabendo que semana Que ela vai pegar as mãos dele Aquele feioso Rapaz Opa aí que diz Oi, rapaz Pega a mulher bonita Da nisso Se lascou Fica tomando corno Mas não larga Bora, amor Pra casa Já tô indo, amor Você não vai sair essa semana, não É o verdadeiro Corno conforme Desse jeito eu impressiono As pombinhas Você impressiona Ou você espanta Hum, hum, hum Quem que gosta de Aí a feia A feia sempre se acha Mas as bonitas Se acabam Oxe, oxe, oxe Nem bonita Nem feia Te quer Para de encher Esses peitos Tu vai ganhar o que com isso Seja um pássaro normal Que todas vão te querer Não, tô cansado tradicional Vou ser diferente O pombo Da academia Vai achar ninguém Ô, tadinho Eu posso ser feia Mas com todo Fico, bichinho E bicho feio do cacete Acho que eu ficar magrelo De novo Assim elas vão me que... Magrelo é mais feia ainda Misericói Não lascou Antes eu ir pra casa Da morte Ou de ditão Poxa, bem Não tem salvação Pra mim É das difíceis Que eu adoro Ela bate em minha cara E eu amo Bate mais, gato Nilda Eu gosto das difíceis Porque fácil pra mim Não presta Tô tentando meia hora aqui Rapaz Fazer um negocinho Mas ela não deixa Gato Nilda Só essa vez Deixa um pouquinho Deixa a cara Seu gato Se vergonha Se sai Não, mano Troca de bestainha Disse, rapaz É rapidinho Pronto Vamos fazer Se você não gostar Você me devolve Opa, coelho Nilda Gente, olha lá Que engraçadinho Mas isso é culpa sua Seu filho de rapariga Você que tá filmando É culpa sua Opa, aí melou Minha boca A culpa é sua Você trouxe Olha lá Da casa da poxa Da floresta Pra cá Aí tá me achando Que eu sou o coelho Vou dar o coelho A dele Quando eu tiver Minha vontade Também Vou pegar ele O birolide Vai cantar nele Isso, rapaz É lá ele Você vai ver O lá ele Sacana Olha o tamanho Do lá ele O tamanho do birolide Você vai ver O lá ele Todo em suas costas Olha que laço Do passarinho Agora essa minha dona Arruma a briga Aí agora Ela cai por cima Dessa mochila Me esmaga Eu vou parar Onde? Na casa do pé junto Aí eu pensei Vai ou não vai Gatodido Não tem nada Pra fazer Vim Opa aí A bifei com essa briga Encontrou A mulher Que pegou o marido dela Aí agora Quer tirar a satisfação Deixa lá Moleque Errado é ele Né ela não Ele que der em cima dela Tô tentando A menina já briga Porque se ela cair Por cima dessa mochila Aqui já era Gatodido Minha dona Bora pra casa Minha dona Larga ela aí Sua corna Aí moleque Beba água Pra hidratar Rapaz Hoje É água ruim Do malinho Meu Deus Me desculpa Meu Deus Mas Tá desgra Aí com certeza Aquele vaso de água Fica na geladeira Sem a tampa Aí fica Alho Pimentão Cebola Fica tudo assim Junto da porta Da geladeira Entendeu Aí fica Vai tudo apago E gosto Mistura água Com sabor Mistericórdia A água Fica minha saloba De tanto negócio Eita Botou tempero na água Eita Rapaz Pega esse livramento Pega esse livramento Que eu tô te dando Rapaz Se sai daqui Enquanto é tempo Porque quando eu me retar Rapaz Quando a raiva subir por aqui Eu me retar mesmo Vou te dar uma bafada Mas dá uma mordida Que tu vai se arrepender De ter nascido Dá uma mordida Que tu vai pensar Três vezes E ir pra casa do pé junto Do que ficar aqui dentro Calma rapaz Pega esse nervosismo Eu já vou embora Eu tava brincando com você Mas você não sabe brincar Viu Olha que laço do passarinho Se sai logo daqui Vou contar de um Até três Pra tu sumir Quando ele falar Um eu já tô lá fora Quem vai ficar que é o Laí